Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos debater a reforma da Previdência e os impactos positivos e negativos dessa medida para a sociedade brasileira. Essa medida, esse projeto foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados e possivelmente depois desse recesso voltará a pauta para ser votada em segundo turno. Após essa votação ele será apreciado pelos senadores no Senado Federal e também votado pelos senadores. Para contribuir com esse debate nós recebemos hoje o diretor-geral do IPASP, a Previdência aqui no município de Santa Maria, Alexandre Niederauber, o advogado previdenciário Guilherme Huber e a presidente da Comissão Especial dos Advogados Previdencialistas da OAB Subseção Santa Maria, Paola Monteiro. Muito obrigado pessoal por terem aceitado o nosso convite e estarem hoje aqui para debater um tema de suma importância e que tem um impacto na vida de todo cidadão. Eu queria começar fazendo uma pergunta para os três debatedores. Vocês acreditam que é necessária essa reforma, que uma reforma no Brasil, uma reforma da Previdência no Brasil, ela é necessária sim ou não e por quê? Em um minutinho e como devemos ser cavalheiros, vamos começar pelas mulheres. Por favor, Paola. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Matheus, bom dia Alexandre, bom dia Guilherme. É uma honra estar participando mais uma vez de um debate aqui na TV Câmara, de um assunto tão importante que é a reforma da Previdência. Eu não tenho dúvidas que o sistema previdenciário, ele precisa ser aperfeiçoado. A reforma da Previdência na forma como ela está sendo colocada, de forma a tirar alguns direitos do trabalhador, não é a melhor medida para a sociedade como um todo, enfim. E por isso eu entendo que seria necessário um aperfeiçoamento, uma busca maior pelos inadimplentes da Previdência Social, especialmente empresas, grandes devedoras da Previdência Social. O artigo 194 da Constituição Federal, ele é muito claro, ele traz a questão da seguridade social, que engloba a Previdência Social, a assistência social e também a saúde, né. Dessa, existe uma fonte de custeio, aliás, várias fontes de custeio, que são das próprias empresas, da sociedade como um todo, né. O CSLL, né, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, assim como o INSS patronal, o INSS do próprio empregado, PIS, COFINS, né, que também são fontes de custeio da Previdência Social. E está tudo previsto na Constituição. Tudo previsto na Constituição Federal, tá. Artigo 194 da Constituição Federal. Então, existem várias fontes de custeio e uma das maiores argumentações para fins de reforma da Previdência é justamente o déficit da Previdência Social, né. Que, na verdade, pelos relatórios da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a gente vê que isso não é verdade, né, desde... Nós vamos entrar nesse tema. Tranquilo, tranquilo. Eu queria agora aproveitar e passar para o Alexandre, por favor, Alexandre. Complementando a fala da Paola, existe uma diferença entre regime geral de Previdência e regime próprio de Previdência. Como eu faço parte do regime próprio de Previdência, não há dúvidas de que no regime próprio de Previdência dos municípios existe o déficit. A nível de regime geral de Previdência existe toda essa crítica quanto se existe ou se não existe o déficit. Mas as fontes de custeio são diferentes. Então, no regime próprio de Previdência, as fontes de custeio que nós temos são fontes onde que já tem a previsão legal dessas fontes. E se hoje você pegar a maior parte dos RPPS, que hoje nós temos em torno de mais de 2 mil RPPS, A maioria desses RPPS, a soma das receitas, elas não são suficientes para custear a despesa com Previdência hoje. Então, a reforma da Previdência, ela pode não ser a melhor reforma, mas ela traz uma série de considerações no texto da reforma que vem a ajudar tanto estados quanto municípios a eles terem capacidade de aplicar recursos e fazer investimentos em tantas outras áreas. Hoje, a administração pública, ela acaba tendo inviabilizado uma série de investimentos nas áreas de saúde, infraestrutura, educação, justamente porque tem um alto valor repassado para cobrir essas despesas previdenciárias. Mas, mais uma vez, eu coloco, e isso é dentro do RPPS. No regime geral, já é diferente. As fontes de custeio do regime geral são outras, que não existem, inclusive, no regime próprio de Previdência. É para que o telespectador entenda, o regime próprio de Previdência está ligado aos servidores públicos. Por exemplo, aqui de Santa Maria, um exemplo, poderia ser servidores públicos de outras cidades, do Estado e a nível federal. E o regime geral pega também os servidores da iniciativa privada, e aí tem o custeio do próprio trabalhador, da união e do empregador. Queria passar para o Guilherme, fazer essa consideração inicial, Guilherme. Bom dia, Matheus. É um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Queria dar também o meu bom dia à Paola e ao Alexandre. Dizer o quão importante trazer um ambiente de debate, assim, né? Para trazer pessoas de diferentes áreas que têm ideias diferentes, mas que ao mesmo tempo são compartilhadas, né? E eu creio que, em certa medida, eu concordo tanto com a doutora Paola quanto com o Alexandre. Porque, realmente, o regime geral, eu que já trabalho há algum tempo já com o INSS, com o regime geral da iniciativa privada, eu creio que, realmente, essa reforma da Previdência e esse motivo que levou a dizer que existe um déficit é uma grande falácia. Até porque a... existiu, teve uma CPI da Previdência em 2016 e essa CPI demonstrou que o INSS, as contas dele, vai muito bem, obrigado, né? Agora, no regime próprio, ele é diferente, porque o regime próprio, as contas demonstram, né? Que são regimes que oneram bem mais os cofres do governo do que o próprio INSS, né? Mas isso são questões que devem ser relevadas, né? E, exatamente, ambientes como esse são necessários para isso, né? Então, como a própria Paola falou, eu creio que um aperfeiçoamento, uma reforma da Previdência e essa reforma contínua seja extremamente necessária, só que existe diferença entre reforma e sobre deforma da Previdência, né? Então, a gente tem que ver, então, qual é o sentido dela, a quem vai beneficiar e, principalmente, quais serão os efeitos dela, né? Porque a Previdência Social, o INSS, eu sempre digo que eu não sou partidário. O meu partido é uma Previdência Social que seja justa, forte e que seja para todos, né? E o INSS hoje, ele é a garantia de sustento para uma infinidade de pessoas, famílias e de muitos municípios, né? Existem municípios pequenos que são sustentados pelo INSS, né? Então, onde é que essa reforma pode levar essas pessoas, né? Será que essa reforma não vai trazer um aumento da desigualdade social e da pobreza no país, né? Isso tudo eu acho que deve ser discutido, debatido. Então, o ambiente de debate no Congresso Nacional, seja na Câmara de Deputados, seja no Senado Federal, tem que ser um ambiente muito sério. E, principalmente, ter sido tanto por economistas, como está sendo, mas também como juristas, né? Sim. Pelo que eu vi, então, né? A Paola, o Alexandre, o Guilherme, há uma convergência que, sendo no regime geral ou no regime próprio de Previdência, que existe essa necessidade de uma adequação, mas o debate aqui é a forma de como se dará essa reforma. A Paola, na sua fala inicial, levantou a questão, por exemplo, de questões que estão previstas na Constituição Federal e até hoje não foram regulamentadas, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. O Brasil, hoje, tem uma taxação pífia sobre herança, sobre o lucro de empresas e assim por diante. Outras alternativas, se tem algumas, teriam outras, o COFINS, outras questões que estão previstas na Constituição. Na sua opinião, Paola, e depois eu vou estender para os demais participantes, o governo, então, deveria priorizar primeiro mexer aí para depois tentar mexer em outras questões que envolvam o trabalhador? É, mexer na Previdência, Matheus? Não, eu acho que, inicialmente, o mais adequado seria uma reforma tributária. Sem haver uma reforma tributária, não adianta mexer tanto em direitos trabalhistas como em direitos previdenciários. Essa é a minha opinião, até porque existem outras prioridades. Hoje, o governo, a Previdência, ela não é o maior rombo, como todo mundo, como a maioria das pessoas que defendem a reforma está colocando. Em verdade, existem várias despesas da própria União, né? E, inclusive, do orçamento da Previdência Social, da Seguridade Social, são desvinculados 30% dos valores, né? Existe uma desvinculação das receitas da União que vão para gastos do governo que a gente não sabe quais são, né? Sejam eles legítimos, enfim... Chamada dívida pública. Exato. Então, o valor, ele não retorna para fins da Previdência Social, né? Tanto que, como foi falado pelo colega, existe um superávit da Previdência Social, desde a Constituição Federal até 2015, inclusive. O déficit realmente aconteceu a partir do ano de 2016, que foi quando teve vários desempregados, o governo concedeu desonerações demasiadas, né? E muita gente acabou trabalhando na informalidade. Alexandre, eu queria saber qual a tua visão sobre essa questão, assim, de repente, tu acredita que, de repente, uma reforma trabalhista, o Brasil, de repente, tem uma tributação mais progressiva, poderia ser uma alternativa antes de mexer na reforma da Previdência? Complementando o que eu já tinha colocado e o que a Paola colocou agora, que tem mais a ver com o regime geral de Previdência, olhando pelo regime geral de Previdência e considerando que as fontes de custeio são diferentes, no regime próprio nós não temos determinadas fontes de custeio como tem no regime geral de Previdência, nós não temos aonde apertar, por exemplo, a questão da DRU, que é a desvinculação de receita da União. Muitos se questionam no regime geral, porque a DRU daí, ela serve para o regime geral de Previdência, não para o regime próprio de Previdência. Que foi o congelamento, né? Exatamente. Por 20 anos. Então, o que acontece? O que se questiona é como que o governo utiliza 20% do orçamento da Seguridade Social, agora é 30%, até determinado momento era 20%. Depois aumentou para 30%. Então, como que se justifica um déficit na Previdência, no regime geral de Previdência e aumentar a desvinculação, aumentar a fatia que você tira da Seguridade Social? Outra questão é que quando a gente fala dessa questão, Seguridade Social envolve Previdência, Assistência Social e Saúde. Então, parte desse orçamento das receitas ali que, digamos, seriam previdenciárias, servem para custear serviços assistencialistas e não de caráter contributivo como a Previdência. Então, uma das questões seria, de repente, retirar a assistência social de junto do orçamento da Previdência e não considerar a assistência social para o cálculo de déficit ou não déficit e tudo mais. No regime próprio de Previdência não existe isso. Então, não tem o que o regime próprio de Previdência cobrar de empresas e buscar outras fontes de custeio. As fontes de custeio do regime próprio de Previdência é a parcela contributiva do servidor, a parcela patronal do doente e ainda a líquida especial doente, quando tem déficit atuarial, e mais a compensação, que é uma receita que vem do regime geral de Previdência por aqueles servidores que eram da iniciativa privada e vieram a fazer parte do poder público através de um concurso e tudo e passaram a ser servidores. Então, essas são as fontes. Eu não tenho como criar outras fontes e atacar outras receitas. Óbvio que, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, quanto mais receita nós tivermos, melhor. Para a economia gira mais capital e tudo. Fica mais fácil desequilibrar as contas públicas. Mas, como eu falei, tem diferença quanto ao regime geral de Previdência. Eu cometi um erro agora. A desvinculação é exatamente acabar com o fim dessa obrigatoriedade de usar na questão da Previdência. O congelamento é uma outra questão. Então, só para não fazer confusão. Acho que agora acertei, né, Paulo? Guilherme, por favor, sobre essa questão. Tu acredita, o Alexandre coloca aí uma... Claro que atua a área mais na questão do regime próprio. Que depois, acho que agora a gente vai entrar, né, que existe essa possibilidade do Congresso, o Senado incluir estados e municípios. Aí eu quero chegar nesse ponto também com vocês. Mas, tu coloca agora nessa questão da seguridade. De repente, com essa desvinculação, com essas questões, a Seguridade Social, que não é só Previdência, inclui outras questões, pode, na tua opinião, estar ameaçada com essa reforma ou não? Bom, a Seguridade Social, ela, com certeza, ela está ameaçada, né? Eu não vejo com bons olhos essa reforma do jeito como ela está sendo apresentada. E por inúmeros motivos, e comungando com o que a doutora falou, eu creio que exatamente que antes de fazer uma reforma previdenciária, deveria fazer uma reforma tributária. Uma, porque a Lei de Custeio, que é a Lei 8.212, ela é um emaranhado de alíquotas, de bases de cálculos, de fontes de custeio. Então, eu creio que a gente poderia começar por aí. Vendo formas mais fáceis de serem cobradas as contribuições, seja do empregador, seja das empresas, na cota patronal, no CSLL, enfim, em todas as fontes de receita que tem. Justamente porque o problema maior que eu vejo, se é que existe esse déficit, é na questão da fiscalização e cobrança. Porque estudos demonstram, e foi da própria Anfip, que se cobrassem os 10 maiores, dos 10, somente as 10 empresas maiores devedoras do INSS, já fecharia o rombo que o governo diz que existe. Então, além disso, no início do ano, o governo fez um decreto que possibilita ao governo federal retirar 600 bilhões da Previdência, 600 bilhões é muito dinheiro. Retirar da Previdência para gastos diversos, para estados, municípios e União. Tem essa questão da DRU, que é que o governo retira 30% da Previdência também para gastar, fazer gastos diversos. Então, tem esse decreto de 600 bilhões, tem os 30% da DRU, tem os grandes devedores do INSS. Então, se existem todas essas questões que podem ser, esses ativos que a Previdência pode buscar, por que o governo quer fazer uma reforma para mexer na parte mais fraca, na ponta mais fraca, que é o trabalhador. Se tem essa questão que pode ser feita antes, eu acho que seria injusto. Tu vai mexer, ao invés de mexer na causa, o governo está mexendo na consequência. E vai, como eu falei no primeiro bloco, vai acabar fazendo o quê? Que comece a aumentar a pobreza no país, aumentar e principalmente aumentar as diferenças de renda das pessoas. E isso, eu tenho, sinceramente, eu tenho medo do que pode vir a acontecer. Nós já fizemos duas rodadas, né? E me parece, assim, que vocês acreditam que o regime geral de Previdência, ele, se não tivesse algumas intervenções do Estado, né? Que, na opinião de vocês, de repente, não foram tão positivas, e não só do atual governo, mas de governos anteriores, o regime e também a crise, né? Que impactou a partir de 2015, 2016, o regime geral estaria superavitário, tranquilamente. Mas, por outro lado, vocês colocam a questão do regime próprio ter, sim, esses, sim, dificuldades. Na Câmara, na votação do primeiro turno, os deputados não incluíram estados e municípios na reforma da Previdência. Nos bastidores, né? Da política nacional, se discute no Senado, incluir uma PEC paralela, para se debater uma PEC paralela, né? Para que estados e municípios sejam incluídos, né? E eu queria saber de vocês, assim, se essa medida é uma medida positiva, incluir estados e municípios, né? E o que isso pode impactar, por exemplo, para nós aqui em Santa Maria, na nossa vida real. Eu queria começar agora pelo Alexandre. Bem, quanto à decisão de entrar municípios e estados na reforma da Previdência, é uma decisão política. A gente, o ano que vem é um ano eleitoral. E se não entrar municípios e estados na reforma hoje, os prefeitos, no ano que vem, vão ter um desafio muito grande para aprovar uma reforma a nível municipal. E a reforma é necessária, a nível municipal, porque os estudos demonstram isso. Todos os municípios, eles são obrigados a fazer, elaborar um cálculo atuarial, que é para verificar qual é o déficit, a dívida, que se tem com Previdência, qual a saúde do regime próprio. Então, no caso do município de Santa Maria, que não é diferente dos demais RPPS, o que acontece? Tem um cálculo atuarial que é feito por um especialista, com bases e estudos, metodologia, onde ele utiliza a base cadastral do município, que são os seus servidores, a idade desses servidores, a quantidade de servidores ativos que você tem no município, a quantidade de servidores inativos e pensionistas que você tem no município. Você faz um estudo e um cálculo e verifica qual que é a saúde do meu regime próprio de Previdência. O que eu tenho de receitas ao longo do tempo para receber e o que eu tenho de despesas para efetuar. E daí você faz uma regra e verifica se você tem um equilíbrio atualial e financeiro ou não. O que acontece com o município de Santa Maria e os demais RPPS? Foi verificado que existe esse desequilíbrio. Um desequilíbrio onde 60% mais ou menos da receita desses municípios é utilizado para pagar despesas previdenciárias. Então, o que acontece? Se vier essa reforma hoje, nos moldes que está sendo ou não sendo justa, para fins de RPPS, essa reforma vai abater em 20% a 30% do gasto com Previdência. Então, vai acabar contribuindo para quê? Para a sustentabilidade do sistema. Porque eu vejo que se é difícil, se é ruim conduzir com a reforma, é pior sem a reforma. Porque isso pode vir a afetar as contas públicas a ponto do ou inviabilizar a administração e a gente não tem investimentos a nível municipal na área da saúde, da educação, da infraestrutura, ou vir a parcelar salários de servidores ativos ou até vir a não poder pagar os proventos dos servidores inativos. Então, para mim, isso são questões que têm que ser abordadas, amadurecidas e tudo, mas não há dúvida que para fins de RPPS, a reforma da Previdência, ela vem para ajudar o sistema a se sustentar ao longo do período. Talvez tenha que fazer outras reformas. Tem muitos municípios e estados, estudos dizem isso, que se não ocorrer essa reforma da Previdência, a nível da RPPS, em torno de cinco anos, esses estados e municípios vão quebrar. Para concluir, por favor. Concluiu? Sim, sim. Guilherme, por favor. Sobre essa questão, tu acha positivo ou negativo incluir os municípios e os estados nessa reforma? Eu, conforme o Alexandre muito bem trouxe, eu acho importante que seja uma reforma, como o próprio governo diz, uma reforma ampla. Então, essa reforma tem que abranger todos os trabalhadores, sejam eles servidores do Estado, município, União, ou da iniciativa privada, ou até das forças armadas. Então, eu acho positivo que se faça essa inclusão. Claro que vai existir algum problema na condução dessa reforma, porque tem a questão da autonomia dos municípios e estados em relação à União. Mas o que eu vejo também, e eu ainda continuo batendo naquele ponto da reforma tributária, é que a reforma tributária também auxiliaria nessa questão do déficit do regime próprio. porque hoje em dia nós temos uma União que é bastante pesada para o contribuinte. A grande parte dos nossos impostos são voltados para a União e não para os estados e municípios. Então, se tivesse uma reforma tributária que fizesse com que essa divisão dos valores que o governo recebe com tributação fossem mais direcionadas para estados e municípios, quem sabe não precisaria se mexer tanto assim na previdência dos servidores, né, Matheus? Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para o segundo bloco do Câmara de Debate, que hoje está tratando da questão da reforma da Previdência. Siga conosco, não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Vê o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário, maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site. Meu INSS. Precisou? É pra já. Bom, o código é um direito nosso, né? E traz a tranquilidade nas nossas compras. Isso é muito bom. Já usei o código SIM. Infelizmente, diante de uma situação complicada, de entrar no estabelecimento, pegar o produto de um valor descrito na prateleira e chegar no caixa e eles me cobrarem outro. Mas, tendo conhecimento desse documento, eles acabaram que me cobraram o valor que eu tinha visto. Você sabia que foi graças à Constituição de 88 que o Código de Defesa do Consumidor pode ser criado? Nossa, uma informação nova pra mim. Mas é muito bom, né? Porque daí garante a tranquilidade nas nossas compras, a insegurança diminui. Viu? Assim como o Jadson, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate, que hoje trata da questão da reforma da Previdência e dos impactos dessa medida, positivos ou negativos, para a sociedade. No final do primeiro bloco, estávamos tratando da inclusão que parece que o Senado pretende fazer, né? De estados e municípios na reforma da Previdência. Eu queria saber, da presidente da comissão da OAB, Paola, qual a tua visão sobre essa inclusão? Ela é positiva? Ela é negativa? Que impactos tu vê se isso se concretizar? É, na verdade, eu volto a repetir a questão do aperfeiçoamento do sistema da Previdência Social, né? Uma reforma tributária, como o doutor Guilherme muito bem colocou, é necessária e com certeza auxiliaria muito mais os municípios do que a reforma da Previdência na forma como ela está sendo colocada. Então, vejo como necessário o aperfeiçoamento, mas não dessa forma. Tá certo. Nós queríamos agora, nesse segundo bloco, tratar um pouco das questões do que o texto propõe, né? Por exemplo, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Queria iniciar agora esse segundo tema com a Paola. Essa questão da idade, de repente, por exemplo, se debate muito, né? Existe hoje esses dois debates, né? Dessa necessidade, por um lado, o governo, uma ampla base de sustentação defende isso, que não tem outra alternativa, que é necessário fazer a reforma para garantir aposentadorias futuras e a saúde da Previdência, né? Mas, de repente, assim, essa idade, tu acha que, de repente, é justo, por exemplo, se debate muito a questão das mulheres, da dupla e da tripla jornada? Queria que tu avalesce um pouco, né, com esse olhar feminino, dessa questão de 62 anos para mulher e 65 para homem. É, na verdade, Matheus, a minha visão é a seguinte. Por óbvio, nós precisamos analisar a qualidade de vida das pessoas, né? A pirâmide demográfica, né? Que nós falamos. Entretanto, também é preciso analisar que nem sempre uma pessoa que está com 50, 60 anos de idade, ela ainda tem condições laborais, né? Porque hoje as empresas, elas estão dispensando empregados mais velhos para a contratação de empregados mais novos, mais proativos e que não tenham nenhuma dificuldade no desempenho das suas atividades. Vamos fazer uma breve análise, por exemplo, do pedreiro, né? Que durante a vida inteira trabalha com serviço pesado e nesse tempo, obviamente, a saúde dele, enquanto trabalhador, vai ser prejudicada, né? A força que ele desempenha nas atividades, enfim, sol, condições insalubres, condições periculosas. Então, é necessário que a gente analise de uma forma muito minuciosa a questão da idade, né? Porque nem sempre a idade, ela também é condição laborativa dos empregados, né? E, consequentemente, dos segurados da previdência social. Então, é necessário ser feita uma análise, talvez estabelecer progressivamente, né? O aumento da idade, né? De acordo com a expectativa devida da população. Mas, por outro lado, também precisamos analisar que existem outros trabalhos que exigem do empregado o desempenho de uma força que, muitas vezes, em determinada idade, ele já não possui, né? Então, depois, para uma pessoa que sempre desempenhou uma única atividade laboral, ser recontratada, né? Voltar ao mercado de trabalho, né? Qual empresa vai contratar ele? Sim. Fica esse questionamento, né? Então... Advogado Guilherme, é preciso, pegando esse gancho da Paola, né? De repente, ter essa distinção, por exemplo, um servidor, né? Que eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tem um trabalho mais intelectualizado, né? Por exemplo, um advogado, até um jornalista, com várias carreiras, a gente podia citar que tem um trabalho mais intelectualizado. E, por exemplo, alguém que trabalha na Constituição Civil, é preciso, de repente, uma alternativa para tornar essa questão, pelo que vocês vêm tratando nesse debate, mais razoável? Seria ter essa atenção mais criteriosa para cada um desses grupos? Ah, eu acredito que sim, Matheus, porque existe uma gama de trabalhadores, né? E cada trabalho tem as suas nuances, tem as suas especificidades, né? Então, por exemplo, como o Tomes falou, eu que sou advogado, é mais fácil trabalhar até os 60, 65 anos, porque eu trabalho numa sala, com ar-condicionado, enfim, né? Mas esses trabalhadores que trabalham no pesado mesmo, em condições salubres, perigosas e penosas, eu acho que o governo tem que ter um olhar mais cauteloso para esse tipo de trabalhador. Porque, realmente, eles não vão conseguir ter uma saúde, né? Não vão conseguir ter uma vida sadia até os 65 anos trabalhando na Constituição Civil, trabalhadores também que trabalham nas questões rurais, enfim, né? Existe uma gama imensa de trabalhadores que trabalham em condições insalubres da sua saúde. E, então, a questão da idade mínima, ela interfere muito nisso aí. E eu volto a dizer que eu vejo isso com muito maus olhos, porque isso, eu creio, que vai começar a aumentar o desemprego. Porque pessoas com uma certa idade, com 60, 60 e poucos anos, não vão ser mais contratadas para esse ambiente de trabalho. E daí elas vão para a informalidade. Na informalidade, elas não vão contribuir para a vervidência. Então, quer dizer que esse combate, esse combate a esse arrocho, a essa reforma que estão fazendo, vai acabar sendo um tiro no pé. Porque o governo vai acabar perdendo receita, porque o trabalhador vai trabalhar na informalidade. E daí vai começar, vai perder receita, e a saúde financeira da Previdência vai ficar abalada justamente em razão de legislações mal pensadas. E o que mais interfere é assim, tem que ver que esse tipo de trabalhador que trabalha em ambientes insalubres, ele é aquele trabalhador que ele começa a trabalhar mais cedo. Porque ele não é, por exemplo, que nem uma pessoa que faz faculdade, começa a contribuir lá com seus 24, 25 anos. Ele começa a trabalhar muito cedo, e por isso ele começa a contribuir cedo. Então, digamos, uma pessoa que começa a contribuir com 20 anos de idade, ou menos, 18, ela vai completar os 25 anos de serviço, que era o necessário para a aposentadoria especial, por volta de 40 e poucos anos, 50 anos. E daí, tu vai obrigar essa pessoa, essa pessoa que trabalhou a vida inteira num ambiente insalubre, num ambiente que devastou com a saúde dele, tu vai obrigar ele a trabalhar mais 10, 15 anos. Isso, ao meu ver, é uma grande injustiça, né, Matheus? Queria abordar agora com o Alexandre, uma questão que também é comum, tanto no regime próprio, como no regime geral de Previdência, que é a questão das pensões, né? Uma alteração que está sendo proposta é a pensão não ser mais integral se o companheiro tiver um ofício, tiver um trabalho. E aí, de repente, pode ir aumentando 10% conforme o número de dependentes. Eu queria que tu, de repente, pela experiência que tu tem o regime próprio, que de repente é um pouco diferente, como tu vê essa proposta pelo governo? Claro. O governo federal, ele implantou, foi criada a lei federal, que trata das pensões de 2015. E, a partir daí, muitos municípios ou estados também começaram a trabalhar numa alteração da legislação que tratava da questão das pensões. E, no caso do município de Santa Maria, em 2018, ano passado, a gente fez uma alteração, então criou uma lei municipal nos moldes da reforma que ocorreu no governo federal, até para evitar judicializações. E a gente, fazendo uma análise da lei das pensões, eu não digo que 100% ela é justa, mas ela trouxe bastante justiça, inclusive para a sustentabilidade do sistema. Nós tínhamos, por exemplo, casos onde um servidor aposentado de 75 anos ou 80 anos acabava tendo uma união estável com uma pessoa de 20, 20 e poucos anos e vinha a falecer logo em seguida. E daí, o município teria que sustentar, através de uma pensão vitalícia, essa pessoa ao longo de mais 50 anos, 60 anos. Isso impacta direto nas contas públicas. Então, para fins de previdência, isso não contribui com a sustentabilidade do sistema. Então, nós tínhamos uma série de injustiças que aconteciam anteriormente à lei e que foram ajustadas através dessa lei federal, nível federal e municipal, em 2018, no município de Santa Maria. Eu ia passar para a Paola, o Alexandre traz um exemplo que realmente é recorrente no debate público de algumas injustiças com relações a pensões de oneração do Estado. A gente sabe que há isso. Mas também, por outro lado, que é o que eu queria trabalhar também contigo, o outro lado dessa moeda, que é, por exemplo, o caso com essa proposta. Uma pessoa que tem um salário mínimo e, por exemplo, o esposo faleceu, ou a esposa, ele vai ficar com metade do salário, com o seu salário mínimo e com metade do salário da pessoa que faleceu, do companheiro. Bom, um salário mínimo e meio é um salário baixo hoje no Brasil, para se alimentar, para pagar aluguel, enfim. Aí entramos na questão também dos critérios. De repente, essas pessoas não precisariam ter uma proteção maior do Estado? Com certeza, Matheus. Analiso também pela questão de... Nós não podemos generalizar que as pessoas com 20 e poucos anos estão juntas com outras para fins de recebimento de pensão, porque é uma minoria, né? Enfim, com relação às pessoas mais velhas, por exemplo, elas não vão ter direito a receber a integralidade do benefício. Na verdade, é possível fazer a acumulação dos benefícios, né? Por exemplo, se a pessoa estiver recebendo uma aposentadoria, né? E o instituidor do benefício, ele venha a falecer, né? E já recebia aposentadoria, por exemplo, e o cônjuge vai ficar recebendo a pensão, ele vai poder optar, o segurado vai optar, o segurado que sobreviveu opta pelo que for mais vantajoso, pelo benefício mais vantajoso. Entretanto, o outro benefício, ele não vai receber de forma integral, né? Ele vai receber, depende se for um salário mínimo, um pouco mais, né? Existem alíquotas progressivas pelo texto que foi aprovado na Câmara agora. Então, é um... Eu vejo como uma questão muito complicada, né? É injusto para com os cônjuges sobreviventes, porque muitas vezes o instituidor do benefício que falece era a única pessoa que provia o sustento da família ou que auxiliava no sustento da família, até porque hoje, com o salário mínimo, muitas vezes as pessoas não conseguem comprar nem a medicação necessária para sobreviver. Então, com certeza, é um valor baixo e é injusto. Hoje, né? Sem a reforma da Previdência, as pessoas podem acumular dois benefícios, né? De forma integral, né? O que já dá para a pessoa, para o cônjuge sobrevivente, uma melhor condição de vida, né? Com a sua família, com suas medicações, enfim. Guilherme, que alternativas, por exemplo, nessa questão da pensão poderiam ser tomadas para melhorar essa questão do texto? Por exemplo, teria, na TUP, em nenhum condições de ter um critério por recebimento de pensão até um valor é a metade, a tantos por cento? Por exemplo, uma pessoa que recebe o salário mínimo e tem um companheiro que recebe o salário mínimo, poderia receber na integralidade? Teria como fazer essa adequação? Que alternativas, tu vê para essa questão pontual da pensão por morte? Eu creio que a alternativa, inclusive, já foi apresentada pelo governo, né, Matheus? Porque ele trouxe, o governo trouxe uma escala transitória, antigamente, em razão da idade. Então, por exemplo, jovens pensionistas receberiam durante um período de tempo, podendo, dependendo da idade, receber até três anos só a pensão, né? E não teria essa complicação na acumulação. Se estivesse recebendo aposentadoria, ia receber a pensão normal, só que durante um espaço de tempo mais curto. Sendo que pessoas, no caso do óbito do trabalhador, se o marido ou a esposa tivesse 44 anos ou mais, ela receberia para sempre. Então, acho que essa é uma alternativa justa, né? Porque um jovem pensionista teria capacidade de, durante aquele período que está recebendo pensão, conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir se sustentar depois daquele período, né? Mas eu creio que fazer essa impossibilidade de acumulação integral de benefícios, ela seja injusta, porque... Uma, porque pelo que a própria doutora falou, de que se tu recebe um salário mínimo e o teu esposo ou a tua mulher falecer, tu vai receber só 80%, né? E dependendo, vai aumentando 60%, 40%, 20%, até 10%, né? E outra coisa também que eu acho extremamente injusto nessa regra da pensão é tu cortar pela metade o valor do benefício, né? Então, se for um casal só, o que sobreviveu vai ficar recebendo metade e vai aumentar só 10% em relação a um filho. Não, mas pera aí, o salário mínimo é 998 reais. Então, quer dizer que se a pessoa, se a minha mulher falece hoje e eu tenho um filho, eu vou receber metade de salário mínimo mais 98 reais para sustentar o meu filho. Isso, para mim, é muito injusto e é o que eu falei antes na minha primeira fala, que é uma reforma que está sendo feita por economistas e não por juristas, né? E isso acaba trazendo o quê? Trazendo com que faça uma reforma que seja totalmente injusta. O governo, durante o debate, né? Teve todo um debate e acredito que juntamente com o Congresso também acabou retirando duas questões, que é a questão da capitalização, né? Que havia uma proposta de capitalização, individualização da previdência, digamos assim, e a questão também de alteração na aposentadoria dos produtores e trabalhadores rurais. Tu acreditas que foi positiva essa retirada, né? Dessas duas questões do texto que foi aprovado em primeira discussão? Com certeza. O sistema de capitalização, ele vai beneficiar apenas os bancos, né? Porque vão ser... O segurado, ele contribuiria unicamente para uma poupança, vamos assim dizer, em que seria administrada pelos bancos e que esse valor poderia ser utilizado pelos bancos para a especulação do mercado financeiro. Então, no momento de uma aposentadoria, no momento do recebimento de um benefício, nada garante que o valor, ele esteja lá. E se não estiver? O segurado que contribuiu, ele vai ficar sem o benefício. Outra questão que também era trazida, a questão da... A contribuição, ela seria feita unicamente pelo empregado, não mais pelo empregador. Claro, opções, né? Só que no momento da contratação do empregado, por óbvio, a empresa vai fazer um termo para que o empregado assine e que opte pelo regime de capitalização. Então, eu vejo que a retirada da capitalização é muito positiva nesse sentido. o outro questionamento com relação aos trabalhadores rurais, né? Como nós havíamos conversado antes, os trabalhadores rurais também, eles trabalham com sol, com chuva, em condições precárias, sem a utilização dos EPIs necessários para mexer com agrotóxicos, para mexer com a própria função, desempenho das atividades laborais. Então, eu vejo que a idade, ela precisa permanecer como está hoje, né? Não deve ser mexida. Professores, né? Foi aprovado na questão que professores seguem com uma idade menor e também tem uma questão para os policiais. É necessário, pegando esse gancho da Paola, Guilherme, é necessário manter também dentro daquela questão que a gente já vinha debatendo, os critérios, tratar diferentes, os diferentes, né? Que profissões, assim como policiais, como professores, têm uma aposentadoria especial na tua visão? É, a questão do professor, eu vejo com maus olhos também essa reforma da Previdência, né? Porque a profissão do professor também, ela até antigamente, até 95, ela era considerada especial em razão da penosidade, né? Porque o governo reconhecia que a profissão do professor era uma profissão que era muito estressante, né? E eu, como também já tive minhas épocas em magistério, eu sei na pele como é que é isso, né? É uma profissão bastante estressante, a gente tem que fazer, e a profissão, a profissão do professor, ela tem um grande problema que tu não trabalha só as oito horas, né? O professor, ele tem uma carga horária gigante, porque além de estar na frente do aluno, ele tem que voltar para casa, ele tem que corrigir prova, fazer trabalho, enfim. Então, a carga horária dele é muito estressante. Então, eu creio que a questão de aumento de tempo de contribuição para o professor, ela é válida, em certa maneira. Só que colocar uma idade mínima para o professor é difícil, porque um professor que vai atender ali uma sala de aula com 60 alunos, 50, 60 alunos, enfim, o professor com uma idade já de 60 anos, fica complicado ele atender todo mundo, né? Então, o que vai ser da profissão do professor, o que vai ser da própria educação no Brasil, né? Com uma mudança da reforma, assim, né? E o policial também, né? O policial, bom, a gente, eu nem preciso tecer tantos comentários a respeito do quanto é estressante, o quanto é perigosa da profissão do policial, né? Então, tu colocar uma idade mínima para um policial é bem complicado, né? E o que que tanto para uma categoria, o que que para tanto para uma categoria quanto para outra, o que que vai acontecer? As pessoas vão começar a fugir desse tipo de trabalho, né? Porque já é um trabalho que é bastante estressante, né? Que coloca as tuas energias à prova e que já também já hoje em dia já não tem uma condição de trabalho tão boa a remuneração a gente sabe do professor e do policial não são tão boas e além disso agora o governo apresenta uma proposta que vai ainda piorar a questão da aposentadoria deles, né? Então vai fazer com que exatamente as pessoas fujam desse tipo de profissão e vão procurar outras alternativas, né? Alexandre, eu queria tratar da questão das alíquotas, né? A nova proposta do governo vai de 7,5 para quem recebe até um salário mínimo a 7,5% para quem recebe até um salário mínimo é a mínima a alíquota mínima e a alíquota máxima é de 22% para quem recebe acima de 39 mil e um centavo queria que tu comentasse um pouco na tua visão essa alíquota proposta ela é justa ela criteriza bastante as desigualdades salariais que nós temos no Brasil ou ela poderia ser aperfeiçoada também poderia ser uma proposta melhor apresentada no Congresso eu acredito que uma proposta melhor sempre é possível a questão de ir até essa é a alíquota nominal que vai até 22% na verdade se você pegar toda a base salarial e for aplicar ali ela fica em torno de 16, 16 e alguma coisa por cento seria a alíquota efetiva realmente sobre isso tem a questão onde que inclusive há possibilidade do servidor inativo ele vir a ter que contribuir hoje o servidor inativo ele só contribui com aquilo que ultrapassa o valor o limite ali o teto do regime geral de previdência nessa proposta é inclusive a possibilidade de vir a tributar abaixo desse teto da previdência ali a partir de um salário mínimo até o teto ter uma alíquota de tributação provavelmente isso vai parar no STF e tudo a questão da progressividade ali também da alíquota é outra questão que possivelmente vá parar no STF porque ela é vista por muitos especialistas como um confisco sobre o rendimento a remuneração do servidor então eu acredito que são essa questão das alíquotas é uma questão bastante polêmica e acredito que vai trazer bastante demanda judicial que vai ser muito discutido ainda na aplicabilidade dessas alíquotas como nós falamos esse debate ainda foi aprovado recentemente e apenas em primeiro turno no Congresso na Câmara dos Deputados tem todo o debate do segundo turno e depois o debate do Senado então está aberto para possíveis alterações nós estamos chegando ao final do nosso debate infelizmente somos limitados pelo tempo mas eu queria fazer uma pergunta e pedir que vocês respondessem em meio minuto uma pergunta para encerramento para os três daqui a 10, 15 anos na visão de vocês a gente vai estar debatendo outras alterações na Previdência ou de repente essas que estão sendo propostas vão dar um plus de 3, 4 décadas sem a gente mexer nesse tema em outras questões ela vai por um tempo solucionar os problemas ou daqui a 10, 15 anos a gente vai estar debatendo outras alterações na reforma da Previdência Paola por favor não tenho dúvidas que nós vamos estar debatendo sim outras reformas da Previdência futuramente e novamente repito essa reforma da Previdência como ela está sendo colocada nós vamos ter problemas significativos a nível social de desigualdade social desigualdade de gênero e eu não tenho dúvidas que vai ser bastante negativo para a população Guilherme por favor eu conforme até a gente já tinha conversado antes eu creio que essa reforma da Previdência ela está combatendo a consequência não está combatendo a causa porque a causa como a doutora muito falou muito bem falou ela é a questão da reforma tributária e a falta de fiscalização e de cobrança dos grandes devedores do INSS e também toda essa questão da DRU a DRU para vocês terem uma ideia que esses 30% que o governo retira do caixa do INSS para gastar do jeito que quer ela era ela foi feita em um ato de disposição transitório que foi feito então ela era para durar até 93 só que esse transitório está se transformando em permanente e está até hoje então eu creio que se a gente continuar se o governo continuar com essa ideia de querer buscar reformas ali na ponta da corda mais fraca a gente vai continuar discutindo discutindo como sempre aconteceu se a gente olhar desde a Constituição Federal de 1988 todos os governos democráticos que estiveram no Brasil todos fizeram reformas mini reformas como foi o caso do último governo grandes reformas como foi o caso de 98 e 2003 então eu acho que eu creio que seja isso aí se nós não olharmos para o que realmente importa que é a questão tributária de fiscalização e de cobrança nós vamos continuar sempre vindo aqui e eu vou estar sempre aqui do teu lado conversando sobre qual é o problema dessas reformas da previdência Alexandre por favor vamos seguir debatendo a questão também fazendo esse link com a questão agora dos servidores de Santa Maria também da reforma no regime próprio de previdência qual a tua opinião sobre tudo isso na verdade assim para mim é questão da educação previdenciária tem que ser algo contínuo pelo que eu vejo no Brasil se pensa em reforma da previdência pensa em previdência em momentos e não ao longo da sua vida laboral e não existe na cultura do brasileiro e nem das administrações nunca existiu por isso não se fez poupança durante um período tão longo para custear esses benefícios hoje hoje nós temos o que servidores ativos custeando a aposentadoria e pensão do servidor inativo existe uma luta entre o jovem e o idoso o jovem não quer custear a aposentadoria e os benefícios da população idosa mais porque ele teria que capitalizar para ele quando se aposentar então para ocorrer uma ruptura disso e tudo tem que ter uma educação previdenciária tanto do trabalhador do servidor quanto das administrações onde exista esse planejamento como por ao longo de décadas principalmente antes da constituição de 88 que não existia contribuição não existia poupança porque a pirâmide demográfica era uma essa pirâmide inverteu a população do Brasil está envelhecendo então hoje a gente tem dentro do serviço público em muitos RPPS se você tem um ou dois servidores trabalhando nativa para sustentar um inativo então é nisso que a gente coloca que não há mais sustentabilidade você tem que ter um planejamento uma programação para custear e dar sustentabilidade para mim a pior coisa que poderia acontecer no momento é vir ao servidor inativo ou pensionista a ter o seu provento parcelado ou vir a nem receber o seu provento porque se você quebrar a administração não tiver condições é claro que a administração ela precisa também se tornar viável e buscar outras formas de arrecadar receitas e tudo de desenvolver economia até porque para mim a aposentadoria é uma das formas de distribuição de renda mais justas que tem então mais do que necessário fazer um planejamento sim e ser contínuo esse trabalho para não ter de a cada cinco ou dez anos você ter que implementar uma reforma que na maior parte das vezes não é justa não acaba com todas as regalias de determinadas classes e nem atende a necessidade de toda a população de trabalhador servidor seja na iniciativa privada ou no serviço público acabam sendo paliativos queria agradecer a presença de vocês muito obrigado por terem aceitado o nosso convite estar hoje aqui debatendo um tema como eu já disse no início a gente já falou no início um tema de extrema importância que impacta toda a sociedade brasileira gostaríamos de agradecer também a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo Câmara Debate e até o próximo e até o próximo Obrigado.